Humanos e até mesmo animais produzem em seus canais auditivos uma secreção oleosa, mais conhecida como cera de ouvido. Por que temos cera no ouvido? Venha comigo, pois hoje a gente vai aprender. Componente curricular Ciências da Natureza Ensino fundamental Anos iniciais Por que temos cera na orelha? Você sabia que essa coisa amarelada, pegajosa e brilhante que temos na orelha também se chama cerume? Isso mesmo, cerume. Ela é composta por uma mistura de queratina, pedaços de pele e ácidos graxos de cadeia longa, saturados e insaturados. Ela pode até ser nojenta, mas é como um escudo que protege nossa orelha e o tímpano. Que é uma película bem fina e essencial para ouvirmos os sons. Além disso, a cera pode impedir a proliferação de fungos e bactérias e também o acúmulo de sujeiras. Viu só, o papel importante que a cera tem para nossos ouvidos? E onde ocorre a produção desta cera? A parte interna de nossa orelha é formada por um canal mais fechado com poucos pelos e que possui glândulas sebáceas, ceruminosas. As mesmas são as responsáveis pela produção do cerúmen. Agora eu te pergunto, como você limpa sua orelha? Limpa por dentro ou por fora? Usa cotonetes, pano ou dedo para retirar a cera? Os especialistas em ouvidos, os otorrinolaringologistas, não recomendam retirarmos totalmente a cera lá de dentro. Não se preocupe, pois a cera costuma cair para fora da orelha sozinha. Além disso, cutucar a parte de dentro pode ferir o tímpano e impedir que o excesso da cera seja eliminado naturalmente. Ah! Vou te contar uma curiosidade. No Brasil, usa-se orelha em vez de ouvido para falarmos de todo o órgão da audição, ou seja, tanto da parte externa que conseguimos ver como da parte de dentro. Irei colocar uma tarefa aqui na descrição do vídeo, você pode baixá-la e imprimir-la. Foi muito legal a gente descobrir muitas coisas sobre a orelha e sobre a cera que ela produz. Por hoje é só. Até mais!